A gente tava conversando sobre isso no Discord essa semana, né? Essa semana não, hoje, né? A gente tava conversando hoje de manhã, na verdade. Tava uma galera lá. Se você quiser conversar comigo todos os dias no Discord, eu estou de segunda a segunda lá no Discord. Basta você virar membro Pounders aí. Tem o link aqui no YouTube e tem lá pelo LivePix. A gente tava conversando sobre exatamente isso. Onde o pessoal comentou o seguinte. Teve um reviewer, que eu não vou citar o nome, que ele mandou um recado pra mim, né? Ele mandou um recado através de um fabricante falando assim, André, aquele reviewer que você criticou, ele pediu pra você se não tinha como você fazer um vídeo falando que ele não fez o L. Eu falei, irmão, como assim? Porque em momento algum eu falei no vídeo que ele fez o L ou não. Teve um reviewer aí, que fez um vídeo criticando o Estado, reclamando que os negócios estavam ruins, reclamando que as coisas estavam ruins. E eu fiz um vídeo, fiz um react falando do vídeo dele, mostrando o vídeo dele, mostrando ponto a ponto que ele reclamou e como o Estado tava... Lula te ama, mandou cinco. Eu fiz um react explicando ponto a ponto que ele reclamou, né? E se ele fosse libertário, ele saberia e tal, daquilo. E aí o... E deu, acabou o vídeo. Fui extremamente respeitoso, né? A vontade que eu tinha era de mandar tomar no cu. Era de falar assim, você sabia que isso ia acontecer? Você alertou o seu público? Não, não alertou o público. Então faz o L, filho da puta, né? E aí ele mandou um recado através de um fabricante que tinha o meu contato e o fabricante mandou um áudio pra mim. Falou, André, tem como você... O cara lá pediu pra você fazer um vídeo. Olha só, o cara pediu pra eu fazer um vídeo falando que ele não fez o L. E eu falei, tá, mas em momento algum eu falei que ele fez o L. Era o meu público do meu canal falando que ele fez o L. E o próprio público dele estava em dúvida se ele tinha feito o L ou não. Eu falei, irmão, se você tem um público e o seu próprio público está em dúvida se você fez o L ou não, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Porque o Lula, ele foi lá na Rede Globo, ele estava lá na Rede Globo falando assim, vamos taxar os sites chineses, vamos acabar com o contrabando digital para proteger a indústria nacional. O Lula estava na Rede Globo falando isso. Nós fizemos vídeos, nós fizemos cobertura do debate, nós fizemos tudo isso e nós tínhamos duas opções. Nós tínhamos duas opções, né? Nós tínhamos duas opções. Vamos lá. Lula ia taxar tudo. Bolsonaro, talvez não. Eu não vou nem falar que não. Apesar de que nós temos, eu já fiz react disso, Bolsonaro falou que não ia taxar. Mas vamos botar talvez. Vamos botar só um talvez só para ficar com dúvida. Você vai, você como é um influenciador de YouTube que ganha comissão do AliExpress, vive de comissão do AliExpress. Você vai votar no Lula, que vai taxar tudo, ou no Bolsonaro, que talvez não taxe. Para mim é muito simples para você visando o bem-estar da sua família, visando o seu ganha-pão, em quem você deveria de votar. Em quem você fez vídeo falando para o seu público votar? No Bolsonaro ou no Lula? E aí eu escutei coisas, por exemplo, como mas meu canal não é de política. O meu também não. Só que entre a certeza de me fuder e a possibilidade de me fuder, você vai escolher qual? Você vai escolher o... Então você vê o cara falando assim, mas o meu canal não é de política. Não, mas tinha essas duas opções. Ia taxar ou talvez ia taxar. Não tinha outra opção. E eu estava conversando com o pessoal do Discord e aí eu falei assim, cara, para essa galera é muito fácil. Anda de Evoque. O pessoal anda de Evoque. Como é que se escreve Evoque assim? O pessoal anda de Evoque. Tem casa de 2 milhões de reais. Ganha mais de 20k somente de um único fabricante. Ganha 15k de outro fabricante só para falar que os water coolers merda, OEM da China são bons. O cara tira limpo. Eu vou chutar baixo. Eu vou chutar baixo. Baixíssimo. 100 mil por mês. Por mês. Você acha que esse cara estava do lado de quem? Esse cara aqui. Esse cara estava do lado de quem? Esse cara está tirando 100 pau por mês, irmão. Tu acha que esse cara aqui está preocupado se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar, se a Madre Tereza de Calcutá voltar e ela ganhar? Não está nem aí para isso. Só que depois, ele não pode fazer um vídeo falando assim, mas meu canal não é de política. O meu também não. E eu estou há 10 anos criticando todo e qualquer aumento de imposto. Eu estou há 10 anos criticando todo e qualquer aumento de imposto que teve dentro do Brasil no mercado de hardware. Porque aquilo afetava a mim e aquilo afetava o meu público. Hoje eu vejo que, na verdade, afeta todo mundo. Hoje eu vejo que... Hoje eu acordei já, obviamente, faz muitos anos e eu sei que os impostos acabam destruindo com tudo. Né? E aí, lá atrás, o AliExpress O AliExpress tirou da minha empresa de 200 a 300 mil de faturamento por mês. O AliExpress tirou da minha empresa de 200 a 300 mil de faturamento por mês. E beleza, lá atrás eu até brincava com as questões do AliExpress, brincava por causa do processadorzinho, né? Brincava por causa disso. Até que vocês encheram tanto o meu saco que eu comprei ozinho. Comprei ozinho. Fiz o teste dozinho. E o que eu fiz quando eu comprei ozinho? Olha só que loucura. Olha que loucura. Eu comprei ozinho. Então nós tínhamos esses... Eu chamo a comunidade de zion do Brasil, eu chamo eles de estelionatários. Eu chamo eles de estelionatários. Porque é isso que eles fazem. Eles fazem um estelionato porque eles vendem esperança. E deixa eu explicar o porquê. Porque olha só, nós tínhamos a comunidade de zion fazendo vídeos há mais de dois anos dentro do Brasil. A comunidade de zion no Brasil estava fazendo vídeo há dois anos. Eu comprei um kitzinho e coloquei o kitzinho. Faz o L e mandou cinco reais. Pra mim, todo isentão fez o L. Concordo contigo. Todo isentão é meu inimigo também. Assim como... O isentão é mais meu inimigo do que o petista. Pelo menos o petista tem uma visão clara do que ele quer fazer. Então eu comprei o zion e testei ele com seis ou sete, cinco, seis ou sete processadores. Em um único teste do zion eu achei eu testei daí com, sei lá, com dez GPUs. Eu testei o zion. E com um único teste, com dois, três testes, com pouquíssimos testes, a gente achou qual que era o limite do zion já. Até qual processador que ele levava, até qual processador que era um custo-benefício legal, até qual processador que ele era um custo-benefício viável dentro do Brasil. Então muito rapidamente o que eu fiz? Eu peguei o zion olha aqui o zion. Eu peguei o zion e testei com diversos outros processadores, testei com diversas placas de vídeo. Por exemplo, aqui ranking de placas de vídeo. Olha só. Eu peguei aqui ranking de placas de vídeo. Vamos botar aqui uma... Vamos botar aqui o zion. Então eu fiz vários rankings. Eu testei o zion com uma dezena de placas de vídeo. Eu testei o zion com uma outra dezena de processadores. E muito rapidamente, muito rapidamente eu consegui detectar até qual processador o zion levava, até qual placa de vídeo o zion levava. E resolviu o problema. E cara, teve milhares de comentários, teve milhares de comentários falando assim, agora tirou minha dúvida. Os estelionatários barra comunidade zion, que pra mim é uma palavra quase que a mesma coisa, porque o que que acontece? Essa galera criava um vídeo de zion com RX 570. Zion com RX 580. Zion com RX meu pau na tua orelha. Entendeu? Cara, os caras ficaram numa masturbação infinita durante dois anos, cara. E a grande maioria desses filhos da puta, desses estelionatários, eles tinham outros CPUs. Eles tinham outras GPUs. eles podiam ter feito um teste de gargalo rapidamente. Eles podiam ter feito um teste de gargalo de processadores, de CPUs, de GPUs e ter feito isso aqui pro público deles rapidamente, facilmente, cara. Galera que anda de evoque blindada e mora em casa de dois milhões de reais. Aí eu tive que comprar porra do zion, eu lá perdendo duzentos, trezentos mil de faturamento por mês por causa do zion. Entendeu? Eu tive que fazer isso. Então você me desculpa se eu considero a comunidade de zion dentro do Brasil como um bando de estelionatário, um bando de filhos da puta. Me desculpa se isso deixa a tua parede uterina latejante, mas o link de absorvente interno na Amazon tá na descrição aqui. Você pode comprar caso esses comentários não tenham deixado você feliz, tenham deixado a tua parede uterina latejante, compra na descrição. Então vamos lá. A comunidade de zion fodeu com a minha empresa. E o que que eu fiz? Eu comprei o zion, eu fiz o banco de dados, eu fiz vários benchmarks, eu fiz muita coisa ali com o zion. Só que o que que eu falei pra galera? Eu falei, cara, eu tô puto por ter perdido de duzentos a trezentos car de faturamento? Eu tô puto, cara. Isso aqui impactou bastante na minha vida. Isso aqui impactou nos custos fixos da minha empresa. Isso aqui impactou num monte de coisa. Mas não tem problema, o mercado é isso aí mesmo, irmão. O mercado é isso aí mesmo. E por que que no primeiro momento eu perdi esse dinheiro todos os meses, né? E eu falei assim, cara, eu não tô puto com isso. Eu tô até feliz, sabe por quê? Porque uma hora todo mundo que caiu no papinho dos estelionatários da comunidade diziam, uma hora esses caras vão ter que comprar um PC de verdade. eu não sei se vocês lembram, quando eu era dono da ChipArt, por muitos anos o slogan da ChipArt era PC Gamer de verdade. Era meu esse slogan, tá? Mas hoje tem outras empresas usando, não tem problema, Swancap, acho que propriedade intelectual não existe. Ó, eles vão ter que comprar o PC de verdade. Depois que esses caras saírem do Xeon, do Xeon mais 1050 Ti que roda até a sua mãe, no momento que esse cara sai desses Xeon ou sai do Xeon mais RX 570 barra 580 de mineração, ele vai ter que comprar um PC Gamer de verdade em algum momento. Ele vai querer ir pra um Full HD de verdade, ele vai querer ir pra um PC que vai rodar em Quad HD e aí existe 1% de chance de chance do cara comprar na minha loja. Pronto, pra mim é isso aqui que pra mim é isso aqui que me interessava. Pra mim é isso aqui que importava. Só que tu me desculpa, cara, quando eu vejo todo mundo dessa comunidade de Xeon como estelionatários intelectuais, no caso, porque eu vejo que toda essa galera não trabalhou pra passar informação pro público. Praticamente todos esses canais trabalharam dando biscoitinho para o público. Sacou? Hoje tu dá um biscoitinho. O cara comeu, sabe quando tu come um biscoitinho? Um biscoitinho não chega. Você quer outro, aí você espera amanhã, vem outro biscoitinho, depois outro biscoitinho. Então, você me desculpa, cara, se vocês nunca vão ver eu andando com essa galera, se vocês nunca vão ver foto minha com esses filhos da puta, se vocês nunca vão ver eu agradando essa galera ou querendo fazer um collab com um bando de filhos da puta, irmão, me desculpa. Eu vejo que todo mundo que lutou pra galera não saber a verdade do Xeon e galera, o Xeon é uma pessoa muito bom. Eu fiz, cara, milhares de benchmarks, eu fiz, cara, muita coisa com o Xeon. Eu testei o Xeon com muitas placas de vídeo, com muitos processadores, o custo por frame do Xeon, ele é muito bom em placas de entrada e até algumas placas medianas. A alemãozinha arrombado mandou 5 reais. André partiu em rabar RX 580 por um K na gurizada, afinal das contas não era a mesma coisa? Então, tipo assim, cara, pra mim era muito fácil esses caras fazerem os testes do Xeon e mostrar até onde que o Xeon levava a placa, porque todos esses filhos da puta estavam com 4090, 4080, 4070. Eles tinham as outras placas. Eles podiam fazer até que placa levava, até que placa não levava, custo pro frame, custo benefício, até onde que o Xeon ia. Não fizeram. Sabe por quê? Porque são bandidos mau caráteres. Porque são estelionatários. Esses caras viveram, cresceram, enriqueceram, dando golpe na galera. E muita gente comprou Xeon novamente. Existe um equilíbrio legal entre Xeons e placas de vídeo? Existe. Existe sim. Uma 2060 Super, tá ligado? Uma 2060 Super, uma 7600. Pô, olha o custo-benefício de um Xeon e olha o desempenho de um Xeon comparado com outros processadores muito mais caros. O Xeon realmente tem um limite. Ele tem um limite. Ele existe um ponto de equilíbrio dele que é legal. só que esses caras não faziam esse tipo de vídeo. Esses caras todo dia não faziam uma gameplay jogando GTA no PC que roda até a sua mãe. E cara, é muito fácil se eu pegar aqui, se eu pegar isso aqui e esconder todas essas outras informações. O Xeon, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o Xeon com a 4080. Olha só que legal. Você não quer jogar os seus jogos a 100 frames, galera? A 109 frames não seria legal você rodar os seus jogos? Seria, André. Seria bem legal rodar os meus jogos a 109 frames. Então, quando o cara vem e liga a câmera jogando GTA com uma 4080 e um Xeon a 100 frames ou acima de 100 frames, esse cara está sendo um estelionatário. Ele está sendo um bandido. Ele está ocultando a informação que nós temos diversos e diversos outros processadores que seriam um custo-benefício muito mais interessante. sacou qual é que era? E aí teve que eu comprar os e iam e fazer todos os testes para mostrar para a galera aquilo. Isso é uma merda, irmão. Isso é uma merda. Isso mostra muito que quanto mais corrupto, quanto mais bandido, quanto mais salafrário você for dentro do Brasil, mais você ganha. Vou continuar fazendo testes? Sim. Talvez eu vou colocar tesinho na minha nova metodologia de testes? Talvez sim. Entendeu? E vou continuar divulgando. Sabe o que eu vou continuar divulgando para vocês? Eu não vou divulgar esperança. Não, eu vou divulgar informação. Eu vou divulgar dados. Eu vou divulgar números. aí você olha essa planilha aqui. Pô, André, o melhor custo por frame de uma 4080 em Full HD. Pô, então é o Ryzen 5600X, 7600X. Aqui, ó. Pô, o melhor custo por frame é o melhor custo por frame. Aí cabe a você decidir. Não, mas André, mas eu vou gastar um pouquinho mais, eu tô com um pouquinho mais de dinheiro, eu vou pegar um 7800X 3D. Um pouquinho mais caro o custo por frame, é um real mais por frame, mais 20 frames a mais. cara, aí você toma a sua decisão e você escolhe o que você quiser pra você, meu querido. Você escolhe o que você quiser. Pegou a informação? Peguei. Tamo junto, tamo junto, valeu, cara. Mas é o que eu queria falar, vamos fazer nossas Fasuel News aqui, que já fiz um monólogo gigantesco sobre esses bandos de salafrários engraçados aí, cara. 51 e a água mandou 5 reais. A culpa disso é do Flávio Bolsonaro, que não votou no CPI do Lava Toba. Porque se o Flávio Bolsonaro tivesse votado no CPI do Lava Toba, o Lula não estaria solto dando girombadas no nosso Toba. E o Aras? O Lava Toba.